Então, eu acho que dá pra puxar assim, pra começar a falar um pouco a questão da crise da representação e a relação com os movimentos sociais, acho que tem muito a ver com o fato de que a internet nos trouxe entre diversas outras possibilidades, ela nos dá um feedback muito rápido de um monte de situações a gente se acostumou, se viciou em ter um feedback rápido na internet na medida que a gente tem um sistema político que é muito mais demorado, muito mais lento o processo pra tu conseguir fazer alguma coisa, as pessoas começam a ver que existe de alguma forma um descompasso entre a ação delas, que é elas potencializadas pela rede, e a ação prática na vida cotidiana nossa então, me parece que um pouco dos movimentos dessa representação, da crise da representação dos movimentos sociais o que fez as pessoas saírem pras ruas é aquela velha frase que diz que realmente não representa a forma como as pessoas tentam participar da vida que a internet talvez potencializou não nos representa esse sistema político que é muito fechado, muito demorado pra ter alguma coisa que funcione então isso é uma, acho que como um pano de fundo de todas as manifestações existe um um acostume das pessoas de querer participar muito e na rede, sendo que no sistema tradicional é muito difícil de fazer essa participação assim efetiva na medida que tu participa muito na rede de discussões políticas e de várias questões pra tu ter esse mesmo tipo de participação fora da rede é muito mais difícil, muito mais demorado o que faz com que as pessoas não queiram participar e o que faz com que a política e a ação política cotidiana seja uma ação de pessoas que gostam de política, que geralmente, ou em diversos momentos não são as mesmas pessoas que participam ativamente na rede e aí eu acho que existe um grande desafio no próprio sistema político de fazer com que essas pessoas pessoas que se acostumaram a participar de uma vida cotidiana, talvez através da rede com que elas tenham essa mesma efetiva participação também na vida social e política e aí eu acho que passa pelos governos de criar ferramentas de democracia direta que façam com que as pessoas participem mais diretamente não somente na escolha de representantes que vão possivelmente fazer alguma coisa por eles a partir do voto as iniciativas que o governo aqui do estado tem tido em relação à política especialmente a política e a cultura digital estão sendo bem importantes acho que o próprio gabinete digital é uma política inovadora aqui no Brasil e está tentando buscar formas de debate e de ação direta de política eu acho que o seminário vai ser mais uma situação em que a gente vai debater política e cultura digital e comunicação digital eu não conheço outros seminários quase no Brasil que estão fazendo esse mesmo tipo de serviço de convocar, chamar para o debate de uma forma tentando trazer os mais variados espectros de pessoas possíveis para debater não somente a comunicação, mas a questão da crise da representação nas redes digitais eu acho que é uma iniciativa muito legal, as pessoas que querem entender um pouco mais do que está sendo discutido, o que está sendo feito na política em relação à cultura digital acho que devem participar e aproveitar que é um seminário gratuito que é no lugar central de Porto Alegre e vai ter streaming também, então acho que vai ser bem interessante a participação e aí Legenda Adriana Zanotto